É no montanhoso norte do Azerbaijão que tem lugar o Festival de Música de Gabala este ano na nona edição. No encontro participam artistas de todo o mundo, presentes também cantores do Azerbaijão com músicas tradicionais do país. Nunca tinha tocado uma canção de um compositor do Azerbaijão até trabalhar com o grupo FEMUSA. Foi maravilhoso, pois são melodias com estilo único. A orquestra FEMUSA é dirigida pela violinista Nazarine Rachidova. A ideia de criar uma orquestra feminina surgiu quando estava no segundo ano do mestrado. Foi quando descobri que não existia nenhuma no Reino Unido desde os anos 50. Tocar numa orquestra feminina tem vantagens e inconvenientes. A parte positiva é que é algo bonito. A parte negativa é que somos algo temperamentais. A orquestra FEMUSA é formada por mulheres de 11 países. Este ano tocou no Festival de Música de Gabala a obra Three Valentines do compositor britânico Paul Lewis. A orquestra FEMUSA é um dos anos 50.